Ministro, a nossa preocupação toda, ministro, é que tem pra trás que aconteceu aqui em Belém o jogo do Brasil-Argentina, né, onde teve uma confusão, né, violência, morte, e agora, infelizmente, vai acontecer aqui em Belém, no próximo fim de semana, o Cid Nazaré, que é mais de 2 milhões de pessoas que participam desse evento religioso. Será que seria possível, eu disse, intervir com o governo pra poder trazer pra Belém a Força Nacional? Porque, tipo, vem na noticiária aqui em Belém, todo dia, crianças, né, adolescentes, né, presos aí com os adultos nos presídios, entendeu? E os carros das polícias aí, da segurança, tudo no estacionamento parado, sem gasolina, sem nada. Então, nós estamos numa situação de meio simples de parar aqui em Belém. Bom dia, ministro. Bom dia, é um prazer falar com você. Na verdade, o que é importante ter claro é que toda essa questão de segurança pública, ela tem que ser feita dentro de uma relação estrita de colaboração entre o governo federal e o governo estadual. O que eu posso te dizer é que eu já estive pessoalmente em Belém, participando em reuniões com o governador, com o secretário de Segurança Pública, e o governo federal está inteiramente aberto a estabelecer uma colaboração com o governo estadual. O que nós não podemos fazer, porque a lei não nos permite, é deslocar contingentes da Força Nacional para qualquer Estado sem a solicitação do governo do Estado. Para que eu possa alocar a Força Nacional no Estado, é necessário que o governador nos solicite. Eu tenho absoluta certeza, desde já afianço, que se possível em Nazaré ou para alguma atividade for necessário o deslocamento da Força Nacional para o Estado do Pará, basta que o governador nos solicite e nós faremos, evidentemente, o acompanhamento e a liberação que for necessário dentro das nossas possibilidades. Mas, repito, essa é uma questão que eu não tenho como decidir por respeito à autonomia dos Estados. Qualquer situação de alocação de Força Nacional em território de Estado exige uma solicitação do governo. E, se assim for feito, nós analisaremos com muito cuidado e muito carinho pelo Estado do Pará, até porque festa como essa do Cid Nazaré é uma das grandes festas nacionais, uma festa maravilhosa, que eu acho que precisa ser realizada em situação de absoluta segurança. Pode, portanto, o governo do Pará, pode, portanto, o Estado do Pará contar com a estrita colaboração do governo federal naquilo que nos for solicitado. Obrigado. Obrigado.